E aí mano, estou esperando minha mãe aqui na fisioterapia, não consigo responder todos os comentários, então vou comentar aqui, primeiro eu comprei esse óculos sim, para parecer mais inteligente, porque eu tenho cara de burro né, e o cara que tem cara de burro não passa credibilidade, então agora eu vou começar a fazer vídeo de óculos, paguei caro nesse óculos, só para ficar com essa cara mais aqui de intelectual, você mexe com a bunda, eu vejo o que eu falo, esse vídeo é a prova da sua tontice, é a prova de que você é tonto, você não você, o cara que sabe que eu estou falando com ele, ele vai saber que ele é o tonto, ele vai perceber, ele vai falar assim, realmente eu sou um imbecil, eu fiz dois vídeos para trás aí, que eu falo o seguinte no vídeo, eu recebi uma notícia falando que o humorista não pode mais fazer piada com o político, olha isso, a notícia que eu recebi, o humorista não pode mais fazer piada com o político, e eu fiz um vídeo desmentindo isso, eu fiz um vídeo dizendo para você que é mentira, e eu fui pesquisar, porque quando eu vejo uma notícia que eu acho que é absurda, que eu desconfio que seja mentira, eu vou atrás, em vez de sair falando para todo mundo, igual um babobado, igual você é, e eu fiz o vídeo dizendo que é mentira, aí os comentários começam assim, então peraí João, então peraí, deixa eu tentar entender aqui, você está defendendo a censura, é isso, você defende a censura, não, eu estou dizendo no vídeo, que essa notícia que o humorista não pode mais fazer piada com políticos, é mentira, ah, então você é um esquerdopato, você é um esquerdopata, não, seu Moacir, estou dizendo para o senhor o seguinte, essa notícia de que o humorista não pode mais fazer piada com o político, é mentira, ah, faz o L, faz o L aí, você faz o L, não, não, essa notícia é mentirosa, é isso que eu estou falando no vídeo, o humorista pode fazer piada com o político sim, o que seria de Murilo Couto, Fábio Rabin, Zé Simão, eles vão poder continuar fazendo piada com o político, pode, pode fazer piada com o político, então estou entendendo qual é a sua, João Danica, você defende o comunismo, você quer uma ditadura comunista no Brasil, não, 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 seu Waldir, eu estou dizendo que essa notícia é mentirosa, é mentira, de que o humorista não pode fazer piada com o político, é outra, a lei é outra coisa, não tem nada a ver com fazer piada com o político, é isso que eu estou dizendo no vídeo, ah, então você está querendo dizer que você é um hipócrita, você usa a camisa dos Ramones, mas no fundo escondido, você ouve Simone Silmara, não, 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 senhor Getúlio, presta atenção, estou dizendo que essa notícia de que o humorista não pode fazer piada com políticos, é mentirosa, é mentira, é mais uma mentira que estou jogado na cara do senhor, o senhor é feito um besta, está espalhando para todo mundo aí, passando para frente, igual um tonto que o senhor é, é isso que o senhor é, ah, eu estou sacando qual é a sua, João Danica, você é desses que pega qualquer toalha no banheiro para se enxugar aí, molha a toalha de todo mundo, e aí o pessoal da tua família fica te xingando por causa disso, é, isso aí é verdade, mas o vídeo nem é sobre isso, então quero ver você falar do Alexandre de Moraes aí, fala do Alexandre de Moraes aí, eu não falo de político nos meus vídeos, gente, você percebe a sua neurose, onde vai? Eu já fiz acho que uns 1500 vídeos para a internet, em dois, dois, eu falei de político, na época do Mensalão, quando o Zé Dirceu estava rodando, Palocci estava rodando, e o Lula falou que eu não sabia de nada, eu dei uma cutucadinha no Lula, não sabia de nada, esse negócio de Lula não sabe de nada, minha mãe era analfabeto, eu zoei o fato do Lula não saber de nada, porque eu achei engraçado, e eu falei do Bolsonaro uma vez que ele tinha as pernas finas num outro vídeo, olha, dois vídeos, um eu falei do Lula não saber de nada, outro eu falei que o Bolsonaro tinha as pernas finas, de mil vídeos eu falei de político duas vezes, e o Zé veio falando de político nos vídeos, eu não falo de político, eu falo da sua imbecilidade, é isso que eu falo, eu falo no vídeo como você é abobado, tonto, perdido, boca aberta, sabe o cara boca aberta? Você é boca aberta, é isso que eu falo no vídeo, eu não falo de político, e ó, curiosidade, tenta achar os dois vídeos aí, o que eu falo do Lula chama síndrome do motoboy louco, o que eu falo do Bolsonaro chama, não me lembro o nome, é mais recente, lê os comentários lá, vê qual vídeo que nos comentários eu fui ofendido, ameaçado, xingado, xingaram até minha mãe, xingaram, vê aí se foi o que eu zoei o Lula, que eu não xinguei nenhum dos dois na verdade, zoei, fiz piadinha, vê se foi o que eu zoei o Lula e vê se foi o que eu zoei o Bolsonaro, dá uma procurada, não vou eu falar pra você, lê os comentários dos dois vídeos aí, vê quem foi o povo que me xingou pra caramba, tô entendendo João Danica, eu entendi, eu entendi, você tá querendo dizer que você tá esperando sua picanha de graças, né, você quer comer picanha sem trabalhar, né, João Danica? eu a vida inteira comi maminha fingindo que era picanha, mano, porque eu não tenho dinheiro pra comprar picanha, custa 120 reais uma picanha, eu já vi, eu vou no mercado, eu frequento o mercado, eu faço compra, você olha a surpresa da coisa assim, você bate o olho na picanha, 120 reais uma pedaço de carne desse tamanho assim, eu não tenho coragem de comprar, três coisas que eu não tenho coragem de comprar, de consumir, porque custa muito caro e eu tenho vontade, picanha, milkshake da Copenhague e almoçar no Outback, nunca tive condição, percebeu? Você fez uma análise aí, você percebeu como se é bobado? O vídeo fala que é mentira que o Morisa não pode fazer piada com político, é mentira, é mentira, fato, é mentira, não adianta você ficar putinho, é mentira, ah, mas eu acreditei, problema seu, você acreditou porque você é tonto, é mentira, é mentira, é isso, falei aqui para não ter que ficar respondendo comentário por comentário porque enche o saco, falou.